Olha só pessoal, eu fui na piscina do condomínio agora e voltando eu vi um órgão digital, um piano digital ali no lixo, vai ser jogado fora. Eu estava de bicicleta, falei com o dono que estava ali na frente, perguntei para ele, tem umas teclas que estão quebradas, não estão funcionando. Eu falei para ele, vou buscar minha caminhonete, vou buscar para ver se eu consigo arrumar, para pegar para mim. Ele vai jogar fora mesmo, eu vou mostrar para vocês, olha só o que o cara está jogando fora. Eu espero que eu consiga, eu acho que eu consigo consertar, como eu fiz aquele outro que eu achei. Vamos ver, é um piano digital Yamaha, quer ver? Está chegando aqui, deixa eu virar a câmera. Aqui, ele colocou na frente da casa para jogar fora, eu até pedi se ele me ajuda a colocar para dentro, para cima da caminhonete. Ele não só me deu, como me ajudou a colocar na caminhonete, porque é pesado, como ele vai lá em casa me ajudar a descarregar também. Porque eu não consigo descer da caminhonete sozinho. Bom, legal, vai me ajudar e eu vou tentar ver se eu consigo consertar essas teclas. Tem umas 4 ou 5 teclas que estão abaixadas, que não estão voltando a posição que tem que ficar. E quase sempre são problemas que são fáceis de ser resolvidos. Vamos ver se dessa vez eu consigo também. Ele acabou de ir embora, acabou de me ajudar a descer. Olha para isso. Ele acabou de colocar lá fora. É um piano digital. Eu até achei que fosse Yamaha, mas não é Yamaha, não. Benjamin Adams. Ele tem esses problemas nessas teclas aqui, estão afundadas. E eu vou tentar arrumar. Segundo ele, ele funciona normalmente, tudo liga e tudo bem. Só que essas teclas não estão voltando. E eu vou abrir para ver qual é o problema delas e ver se eu consigo arrumar. Fazer um vídeo para vocês. Não vai ser hoje, porque eu estou indo trabalhar, mas eu vou deixar ele aqui. Quando eu tirar um tempinho no final de semana, eu vou mexer nele. Aqui, eu acabei de ligar na tomada. Vamos ver se realmente ele está ligando. Olha só. Ele realmente está funcionando tudo. Está funcionando. Que legal, hein? Em transpôs. Está funcionando tudo. Olha só, gente. Está funcionando beleza mesmo, como ele falou. Só me arrumar a questão dessas teclas. Para ver se funciona. Se eu conseguir arrumar essas teclas, fica zerado. E aí, pessoal. Hoje, hoje já é sexta-feira, à noite. Eu comecei a desmontar aqui o piano. Acabei não gravando aqui o início. Mas já estou, já tirei até a tampa, a tampa superior e a tampa frontal aqui. E já cheguei nas teclas. Vou começar agora a soltar o teclado todo para poder ver o que está acontecendo com as teclas. Vamos ver se eu consigo arrumar, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vocês lembram que essas teclas no começo aqui já estavam enroscando? Basicamente, nesse tipo de órgão, de teclado, o problema é apenas lubrificação. Agora, eu já passei um WD40 aqui no Brasil, conhecido como... Eu nem sei como é que chama no Brasil. Está vendo? Está começando a voltar já. É só a questão de lubrificar mesmo, porque o peso... Ele tem um peso, um contrapeso ali que faz com que a tecla volte. E esse contrapeso não estava atuando bem porque ele estava precisando de lubrificação. Eu vou fazer nessas aqui agora. Vou mudar aqui o banquinho, ou esse teclado de lugar, para poder fazer nessas aqui. Inclusive, são as que estão mais defeituosas. E depois tirar esses adesivos aqui para ver se fica legalzinho. Mas está começando a voltar já, está vendo? Estavam todas enroscando essas no começo. Vou fazer nessas aqui agora. Vamos ver se essa aqui também vai resolver. Aqui, coloquei... Apoiei nos dois banquinhos aqui. Vou passar lubrificante nessas aqui. Vamos ver se vai resolver essas também. Olha para isso. O detalhe é que esses pesos aqui, esses contrapesos, eles estão enroscando. Porque está sem lubrificação. Então, eles têm que voltar com a força da gravidade. Mas eles não estavam voltando porque estavam... Estão presos mesmo. Então, um pouquinho de lubrificante aqui, já está resolvendo. Eu vou ter que soltar o celular, que não vai dar para ver se consigo filmar aqui. Deixa eu virar a câmera. Então, vamos passar lubrificante aqui, nessas articulações. Aí um pouco de movimento, para que as peças se soltem. E absorvam bem o lubrificante. Por besteira, jogar um piano desse no lixo. Essas aqui estão bem mais emperradas. Vamos ver se agora vão começar a voltar. Olha, já começou a voltar. Está vendo? Está vendo? Tem que mexer bastante para o lubrificante entrar. Pois é, pessoal. Eu fiquei até de madrugada tentando mexer nele ontem. Ele funciona todinho, mas essas teclas realmente não teve como consertar. Ela não tem como. Ela funciona com a força da gravidade. E realmente não é um teclado muito bom. Não é um órgão muito bom. E para consertar, acredito que só trocando as peças mesmo. Como não faz sentido trocar as peças, eu vou montar ele de volta e vou ver o que eu faço. Talvez eu vou doar ou jogar fora mesmo, porque não tem conserto. Infelizmente, esse não vai ter salvação, não. Talvez alguém queira pegar, mas vamos ver o que eu vou fazer com ele. Vou tentar terminar de montar e vou postar aqui para doação. Vê se alguém interessa. Pois é, pessoal. Esse realmente não teve como. Eu fiquei a noite inteira, aquele dia, tentando mexer nele, mas não teve como consertar. Acabou que eu coloquei ele aqui, para o caminhão de lixo pegar. Porque realmente não vai ter conserto. É uma pena. Eu tentei, porque dá dó de ver um órgão desse jogado no lixo. E agora o caminhão vai passar com aquela garra de pegar lixo. Esmagar ele, colocar no caminhão e levar embora. Vai para o lixo. Infelizmente, não teve conserto. Eu cheguei a pesquisar, mas não tem... Essa marca de piano não é muito boa. Se fosse um Yamaha, talvez compensasse. Mas é uma marca que não é muito conhecida e realmente não é boa. Então, não valia a pena continuar mexendo nele. Porque realmente eu consegui arrumar algumas teclas, mas outras realmente ficaram enterradas. Não tem como fazer voltar a funcionar. E a solução é agora jogar no lixo. Beleza? Mas valeu a tentativa, valeu a experiência. Abraço. Até o próximo vídeo.